Ora meus amigos, então a todos, muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma festa portuguesa aqui na Apple. 1, 2, 3, 1, ah! Vá lá, então, dançamos as musiquinhas, vá lá. Vá lá, festa portuguesa! Fui atrás dos montes, o norte fui conhecer E naqueles montes, marandiras eu fui ver O amor reconheci, a mulher com quem sonhei Com ela vivi, com ela vivi E não a esquecerei Quero ouvir, vamos lá! Oh lá, olha as tuas montanhas Oh lá, olha a minha paixão Como é que é? Vamos lá! Oh lá, olha a minha paixão E da transmontanhas Como é que é? Oh lá, olha a minha paixão Mulher de coração Vá, vai, ó! Puxa aí! Ah, boa noite, vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! Tu és tão bonita És linda com o alguém Ninguém acredita Que não tens um outro alguém Amor, eu vou partir Prometo que vou eu voltar Ao norte de mim Para não mais sair Com o fim eu vou casar Vá lá como é que é, vóra! Oh lá, oh lá Olha atrás, monta-me Agora! Oh lá, oh lá Mulher e a paixão Oh lá, oh lá Linda transmontana E agora não é que é, vóra! Oh lá, oh lá Mulher e a paixão Vá aí, vóra aí! Oh lá, oh lá Olha atrás, monta-me Oh lá, oh lá Mulher e a paixão Oh lá, oh lá Linda transmontana Oh lá, oh lá Mulher e a paixão Ora, é verdade? Mas eu já sei que vocês aqui gostam é da festa bem animada É ou não é? Por isso nós chegamos aqui e é logo nós viva! Ah! Ah! Rapazes da vida é nada Ou sombrem com atenção Todos temos o dever de dar às nossas mulheres muito carinho e atenção São as mães do casmudo Coras do nosso coração E somos bem-nos para elas Damos tudo, tudo, tudo Controla de canção E se elas querem um abraço São um beijinho É que é? Nós prima Nós prima E se elas querem muito amor Muito carinho É que é? Nós prima Nós prima E se elas querem um encosto à maneira E agora Nós prima Nós prima E se elas querem a notícia brincadeira Nós prima Nós prima E agora Imbino O avalho Passa o barulho Então ainda não sequer tinha parado o carro Vocês já me estavam a dizer que isto ia ser toda a noite Não é verdade? Solta-te, liberta-te Abraçaste o sonho de tu favor para saborear Solta-te, liberta-te Não há nada melhor de estar juntos Até não poder acordar Vou beijar, vou dançar Vou por dia também dançar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou por dia também dançar Toda a noite Toda a noite Epa! Puxa! Uau! Quando te perguntam se estás cansada Sim ou não Sinta-te sede, desapaixonada É uma verdade Toda a gente sabe Coração que ama não tem a ver Por isso bem, sabe bem Por isso bem, sabe bem Por isso bem, sabe bem Por isso bem, a gente vem Acordi, faz sentido Como é possível de subir Esta noite Eu vou beijar, vou dançar Vou por dia também dançar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou por dia também dançar Toda a noite Toda a noite Epa! Se tem que ser o contrário Todo mundo Solta-te Epa! Epa! Abraça-te Epa! 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 Vou beijar, vou dançar Vou por dia também dançar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou por dia também dançar Toda a noite Vem, quem? Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou por dia também pensar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Toda a noite Vou beijar, vou dançar Toda a noite Toda a noite Toda a noite 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Amém. 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 Música. Vamos lá. Passo barulho! Você partiu meu coração Mas, meu amor, não tem problema, não, não Agora vai soltar, então Desafadora Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Mas, meu amor, não tem problema, não, não Agora vai sobrar, então Desafadora Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo ninguém Pra cada esquema Sou um pedacinho Se eu não guardo ninguém Se eu não guardo ninguém Quando, meu amor, não tem problema, não, não Agora vai sobrar, então Desafadora Um pedacinho pra cada esquema Sou um pedacinho Você partiu meu coração Você partiu meu coração Mas, meu amor, não tem problema, não Não tem problema, não, não, não Não tem problema, não, não Você partiu meu coração Você partiu meu coração Mas, meu amor, não tem problema, não, não Agora vai sobrar, então Desafadora Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Põe-me lá na cabecinha Agora é uma cinturinha Põe-me lá na colívia Mas sim, vai abaixo, mas sim, vai abaixo Põe a mão nesta cervecinha Agora não se infelica Põe a mão na perna Mas sim, vai abaixo, mas sim, vai abaixo Eu quero ouvir toda a gente a cantar Eu quero ver toda a gente a dançar Eu quero ouvir agora bem alto Esse grito que eu vou dar Põe a mão nesta cervecinha Agora não se infelica Põe a mão na perna Mas sim, vai abaixo, mas sim, vai abaixo Põe a mão nesta cervecinha Agora não se infelica Põe a mão na perna Mas sim, vai abaixo, mas sim, vai abaixo Eu quero ouvir toda a gente a cantar Eu quero ver toda a gente a dançar Eu quero ouvir agora bem alto Esse grito que eu vou dar Põe a mão nesta cervecinha Agora não se infelica Põe a mão na perna Mas sim, vai abaixo, mas sim, vai abaixo Vai acima Põe a mão na perna Agora não se infelica Põe a mão na perna Mas sim, vai abaixo, mas sim, vai abaixo Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Nossa, assim você me mata Então é assim Atenção, atenção Eu não sou Tony Carreira Não precisa um filho de espírito Nem nada disso Vamos lá Atenção, atenção Lembro-me de uma aldeia Perdida na barreira A terra que me viu nascer Lembro-me de um menino Que andava sozinha E sonhava a ouvir um dia cedo Sonhava a ser cantor Brincantilha de amor Com a força de Deus venceu E nessa turma e na aldeia Como é que era? O menino era eu E hoje a cantar Em cada canção Trago este lugar No meu coração Criança que fui E óbvio que sou E nada mudou E hoje a cantar Não posso esquecer Aquele lugar De me descer Não vou recordar Aquele que eu vivo E o que? E os sonhos e meninos E aí E aí Vem-me hoje a cantar Com cada pação Dá-me hoje o lugar Para o meu coração Criança que fui Que homem sou Que nada me dou Que hoje a cantar Não pode esquecer Aquele lugar Que me deu em nascer Não vou recordar Aquele cantinho E o quê? Os sonhos do menino E o quê? E o quê? E o quê? E o quê? Música Olha isso, Tony, Tony, Tony Música Olha só, vamos a mais uma, tá bem? Vai lá Música 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 Fica morto, por favor, não me escuta Fica junto aqui comigo, é que me amarrou Pois o teu cheiro, o teu sabor, é que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica junto aqui comigo, é que me amarrou Pois o teu cheiro, o teu sabor, é que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar só de o teu corpo Fica junto aqui comigo, é que me amarrou Só não é bom quando você diz que vai embora Fica junto aqui comigo, é que me amarrou Pois o teu sabor, é que me amarrou Só não é bom quando você diz que vai embora E que vai embora Bora Epa Epa Fica amor, por favor, não me chamou Fica junto aqui comigo é quem me ama Seu cheiro, seu sabor é quem me atrai Só não é bom quando você me deixa e vai embora Oi, vem bailar, vem dançar, salve o teu corpo Conte mais que você, amor, em milhão Sempre pegado, me abraçar, encher de beijos Só não é bom quando você me deixa e vai embora Bora! Bora aí! Oi, vem bailar, vem dançar, salve o teu corpo Conte mais que você, amor, em milhão Se pegado, encher de beijos Encher de beijos Só não é bom quando você me deixa e vai embora Oi, vem bailar, vem dançar, salve o teu corpo Conte mais que você, amor, em milhão Que pegado, encher de beijos Só não é bom quando você me deixa e vai embora Epa! Puxa aí! Oi, vem bailar, vem dançar, salve o teu corpo Conte mais que você, amor, em milhão Que pega, se abraçar, encher de beijos Só não é bom quando você me deixa e vai embora Oi, só não é bom quando você me deixa e vai embora Não é bom, não! Vamos mais uma! Vou amando uma baixinha Eu não me puxei tanto assim Eu amando bem doido por ela E ela bem doida por mim Já vi que outras mulheres Vivo de mulheres e morenas O grande amor que eu sonhava Eu encontrei imenso pequeno É na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Bandeira de beijar Que loucura de mulher É assim que a gente gosta É assim que a gente gosta Somente o corpo do mundo, vivo o dia de reino Eu acho que numa outra, mais linda do que ela é Quando pega de beijar, era pontinha, pontinha do pé Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijar, fica na pontinha do pé Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijar, fica sura de mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Vou amar uma paixinha, que não me enchei tanto assim Eu ando bem doido por ela, e ela me olhinha por mim Já tive outras mulheres, que morassem por ela O único amor que eu sonhava Eu ando bem doido por ela, e ela me enchei tanto assim Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijar, fica sura de mulher Agora Um corpinho escultural Ele aqui diz assim, desse jeito Só vim de um dono comum Que podia ter feito Eu acho que não volta Mais linda do que ela é Quando pega de beijar É na pontinha, na pontinha do pé Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijar, fica sura de mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijar, fica sura de mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Bora! Fala, na pontinha do pé Na pontinha do pé, na pontinha do pé Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijar, fica na pontinha do pé Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega e deixa a ilusura de mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé Viva o resto! Viva o resto! Viva o resto! Fizeram o tímulo lá Fizeram o tímulo lá É? Eu fiquei primeiro lá Tô cansado Ai, coitadinho que eu tenho É porque nós tão linda, é mesmo o menino homem Bora! Viva o resto! Viva o resto! Viva o resto! Viva o resto! Então é assim, o pessoal do Norte, que vão ao vento diz que os alentejanos são muito molengas É ou não é? É ou não é? É ou não é? Mas agora, eu sou alentejano e vou vos desafiar a dançar um vira alentejano Está bem? Vão lá então, vê o que é que sai daqui Viva o resto! Viva o resto! Viva o resto! É bonito e engraçado Todos gostam de dançar Quando ele era entonado Dançando com a liga E sem haver um engano No alenteste não havia o quê? O vira a lencha Vira-te para cá, vira-te para lá Este vira é nosso, o trival não há Vira-te para cá, vira-te para lá Este vira é nosso, o trival não há Vira-te para cá Vira-te para cá Vira-te para cá Vira-te para cá A música do nosso pira É bonita e engraçada Por isso não admira Que seja tão beijada Que queremos um pé bem batido Para o dano sempre perfeito Para ser o vira mais trilhão No alenteste não havia o quê? Vira-te para cá, vira-te para lá Este vira é nosso, o trival não há Vira-te para cá, vira-te para lá Este vira é nosso, o trival não há Vira-te para cá Vira-te para cá Vira-te para cá O vira é nosso, o trival não há O vira é nosso, o trival não há Todos gostam de dançar, quando ele é meia-meitado, dançando com a briga, e sem a ver do encargo, no alentejo não havia o que, o vira alentejo. Vira-te para cá, vira-te para lá, este rio é nosso privado, não há, vira-te para cá, vira-te para lá, este rio é nosso privado, não há. Agora como é que é? Vamos lá! Vira-te para cá, vira-te para lá, este rio é nosso privado, não há, vira-te para cá, vira-te para lá, este rio é nosso privado, não há. Então está aprovado o vira alentejano ou não? Não, não é vira alentejano afinal. Você vira não é alentejano, não é? É assim, não é? O que eu vou alentejano é uma empresa, que é uma alentura. Gente, vocês é mais, mas o que eu não vou amar? Não, não. A lista é a vida, então, minha só. Já não tem que falar a pesquisa. Para pessoal, então agora vamos indicar uma música às nossas mães, àqueles que ainda têm, e àqueles que já não têm, vamos recordar, está bem? Então vamos lá, esta musiquinha, bora! Vem! 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 Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para perder minha manéia ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou marcas no meu coração Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe, pela tua mão Ora está! Ora então salve, agora vamos a mais uma Esta agora já toda a gente salva, vamos lá A malta gritou, a malta reparou Para ver o futuro daquela morreu O povo é louco, o amor jogou Hoje é só o futuro que a minha mãe No bairro da aldeia, contou o que é bom Chegou uma morena e loda das flores Aos novos eventos, subiu a tensão Nos cantou o pão, nem mais os danos E o melhor de todos está para chegar Vem, vem, vem! Oê, 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 oá Quando o seu futuro ela quis mostrar Foi que o futuro, ai, 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 ai A malta gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morreu O povo é louco, o povo é útil Onde ele é só o futuro que a minha mãe Vamo lá, meu jovem é só o futuro Vamo lá, meu jovem é só o futuro Vamo, ali Vamo, ali No bairro da aldeia, contou o que é bom Chegou uma morena e loda das flores Aos novos ideios de atenção Nós que a roupa tem essa questão Se o melhor de todos está para chegar Ué, 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 ué Quando o seu futuro ela quis mostrar Foi o que o povo, ai, 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 ai Se a malta gritou, a aldeia parou Para ver o produto daquela morena O povo bailou, a nova pegou Hoje é só o duro, cara, minha aldeia Hoje é só o duro No baile da aldeia, ao todo que é bom Chegou a morena e logo gastou Aos novos ideios de atenção Nós que a roupa tem essa questão Se o melhor de todos está para chegar Ué, 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 ué Quando o seu futuro ela quis mostrar Foi o que o povo, ai, 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 ai Se a malta gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morena O povo bailou, a nova pegou Hoje é só o duro, cara, minha aldeia A malta gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morena O povo bailou, a nova pegou Hoje é só o duro, cara, minha aldeia A malta gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morena O povo bailou, a nova pegou Hoje é só o duro, cara, minha aldeia Ora, agora vocês vão estar a cantar uma lente de janela Pode ser Para ajudar no meu quintal Uma roseira injetada Que dá rosas tantas tantas E a seguir dá rosas brancas Que dá outras encantadas Que dá rosas amarelas Que são rosas de mineira Que dá rosas de mineira Que dá rosas de mineira Que dá rosas de mineira Não é feliz nenhuma A dor sem poder chegar Ainda é sempre depois de seca Ainda é sempre depois de seca Um divismo cheio de beijar A malta quer ouvir Tem um lar Que é a guitarra Uma roseira injetada Que dá rosas tantas tantas Que a vida a rosas brancas Que dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de mineira Hoje não queria ter igual Vem lá no meu quintal Aquela linda inteira Vá lá! Puxa aí! Puxa aí! Oh Rosa, tu não consintas Que o gravo te ponha a mão E uma rosa desfolhada, uma rosa desfolhada Já não tem aceitação Vem lá no meu quintal Uma roséia estrada Que dá gotas tantas tantas E assim que dá gotas brancas Que dá outras empregadas Que dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Ou não vi outra igual Vem lá é pintar Aquela linda sereia Vá lá! E agora o que é que é? Vem lá no meu quintal Uma rosa desfolhada Que dá rosas tantas tantas E assim que dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outra igual Vem lá no meu quintal Aquela linda sereia Vem lá no meu quintal Vem lá no meu quintal Sinto em mim, eu só me corto lá de inspiração Quando eu tô com misericórdia de coração Me unir do destino, poder tocar-te Abraçar-te, seu peito, nossa cação Bailando, bailando Eu não enganqueci que o corpo me chegue e vai dando Bailando, bailando Eu não enganqueci que a letra, minha parceira, meu embaçador Quando fiz e fez o tímido, a gente na torrida A cerveja da tequila, pela boca pra mim Já não quero mais, já não quero mais Com essa melodia, na minha fantasia Tua vida pra vazia, pedindo e fiz o tímido Já não quero mais, já não quero mais Eu quero estar contigo, viver contigo Parar contigo, viver contigo Mano em tua boca E me chan tua boca Eu quero estar contigo, viver contigo Parar contigo, viver contigo Mano em tua boca E me chan tua boca Eu quero estar contigo, viver contigo Dependidos para o barco laras de graça Menininho do destino a poder do prato Abraçado, sou o pego, uma passada só Bailando, bailando Mas o tranque a ser do meu corpo O cheiro da vida, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Não quer fazer, não é passada Quando o fim tem o fim Da minha literatura do dia Lá saiu do que eu vou ver Para mim já não pelo mais Já não pelo mais Com esse meu dia Essa minha fantasia Tua vida vazia Sentir que preferir Já não pelo mais Vá lá! Eu quero estar contigo Fiquei contigo Me vai dar contigo Eu quero estar contigo, bebe, contigo, vai lá, contigo, vai lá, contigo, vai lá, contigo, vai lá, eu quero estar contigo. Vamos lá! Oh, 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 oh. Vamos lá! Oh, 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 oh Olá Francisco Arco Oh, 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 oh Olha então pessoal, agora vamos aqui com uma aula de ginástica, pode ser? Pode ser ou não pode ser? Não se for embora, dá para ver que vocês vão Deixem-se matar, espera aí que eu vou só ver um cadinho d'água O que é passar perigo, não a griparem É que você não quer? Porque eu vou... Então vamos lá Uma mão para cima Outra mão para cima Uma perna para o lado, uma perna para o outro Uma perna para o lado, uma perna para o outro. Uma perna para o outro. Uma perna para o lado, uma perna para o outro. Vamos lá. Outra vez. Uma mão para cima. Agora as duas pernas. Outra mão. Agora as duas pernas para cima. Vamos brincar. Vamos lá então. föret ordered a heart. Perché. Orarara. 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 Gostava de S小心. Cigara, para amar na caravana, com os meus filhos ao lado Vivei cantando, canta-lhe sempre dançando E seguiste ao meio aluno, o povo da minha filha Vivei cantando, canta-lhe sempre dançando E seguiste ao meio aluno, o povo da minha filha Se o cigarro é ser honrado, é ser fiado e ser dado Cantando, canta-lhe sempre dançando Ai, é te ensina, te ensina de canta-lhe sempre dançando Andar de feira em feira, para ganhar a sua vida Ai, é te ensina, te ensina de canta-lhe sempre dançando E andar de feira em feira, para ganhar a sua vida Vamos lá! Oh, 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 oh Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Oh, 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 oh Tu gostavas de ser cigana 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 Vim e vem cantando, canta-lhe sempre dançando E seguiste ao meio aluno, o povo da minha filha Vim e vem cantando, canta-lhe sempre dançando E se desabando o orgulho, não fomos a minha tia Com a mão para cima, outra mão para cima Com a perna para o lado, com a perna para o outro Com a perna para o lado, com a perna para o outro Como é que é? Vamos lá! E se desabando o orgulho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gosto de mamar nos peitos da cabriquinha, eu gosto de mamar nos peitos da cabriquinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabriquinha, eu gosto de mamar nos peitos da cabriquinha, eu gosto de mamar nos peitos da cabriquinha. 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 Eu gosto de mamar nos peitos da cabriquinha.